O grave acidente foi registrado na noite de sábado, volta das 20h, próximo à lanchonete Sucão, na BR-163, entre Matupá e Peixoto de Azevedo. O veículo Polo e uma motocicleta Hunter se chocaram na rodovia. O condutor do veículo acabou foragindo do local sem prestar socorro à vítima. Já o motociclista foi identificado como Milton Pereira da Silva, de 32 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Peixoto em estado grave. O hospital chegou a emitir uma alerta em busca dos familiares, que só foram localizados na manhã de domingo. A situação de Milton é grave. Até a tarde deste domingo, ele seguia aguardando transferência para uma UTI. O veículo Polo tem placa JZK 6777 de Sinop. Já a moto Hunter era de Peixoto de Azevedo. Ambos os veículos ficaram bastante destruídos. Nós recebemos a informação aí que teria ocorrido esse acidente e o condutor do veículo, ali do veículo, já tinha foragido o local. E a vítima, pelo que a ambulância, a equipe da ambulância disse, foi socorrida. Ele está em estado grave no hospital. E nós vamos lá deslocar no hospital lá para saber o estado da vítima e também acionar a PRF aí para tomar as demais providências cabíveis. E nós vamos lá deslocar no hospital. 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 E nós vamos lá deslocar no hospital.